Legendas por TIAGO ANDERSON Vou cair no tijolinho aqui ó Caraca Porra, não esperava que viesse tanto boneco aqui Entendo Cair os dois embaixo de play Será que eu consigo pular em cima desse telhado aqui? Eu ia fazer isso, só não fiz por causa dos caras da direita Por causa da direita Eu puxo um cara aqui embaixo, velho Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Esse cara tá duro aqui, mano Já Comigo? Tá aqui exatamente no meu ping Entrou já, não? Entrou aqui, cara Entrou Ah, me puxou Nossa, tu sai o Saina Ele me puxou Pera aí Vem cá Acho que eu vi o boneco ali no 55 Tô aqui Não tenho certeza Mas acho que eu vi Eu não consigo marcar, mas tem um... Ali, ele passando pra direita assim Galpão lá da frente Insta boné Ok O outro tá onde, sabe? Aham, junto Mesmo no canal? Sim Vou fazer um HE ali Tá na direita ali Ah 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 Ixi, mato eu doido Cuidado que eu fiz HE O botão foi boa, pai Tá, já pegaram? Acho que não, viu? Tem carro na rua aqui Os campais da direita parecem fechados A gente veio bem do rápido Pode pegar tudo aí Tô de cola de 360 também G treca aí É tua, é tua, é tua Tô de 12 a 12 Não quero não, paizão Meu, os cara focou a roda Ainda é noite Se você entrar a gente consegue dar ré Vai, vai Pode ir andando, pode ir andando Pode ir andando Não consigo dar Vai Uuuu Nossa, tomou o pescoço 100% mano Pode ir, pode ir Vai se curar, velho Não, aqui eu fiquei Aqui eu fiquei Carro vindo à esquerda, tá vendo ali ó Aquilo? Tô vendo não E subiu o morro aqui na nossa esquerda Acabou de subir o morro aqui Nossa, tomou muito tiro Não tá dando nem mais a... Ah, tá furando outro né Então foda-se O que é? Também acho O que é isso gente? O cara de M16 me deu 3 tiros e me deixou no V meio mano Vem pra cá, vem pra cá direitinho Eles vão bater Eles vão bater Morri Eu passei Cê aqui morreu Boa Puxa Foi bom que cê tomou nóc O meu herói não usa capo, ele tem uma doze. Ó, pararam no morro ali agora no laranja. Eu vou parar perto dos caras ou você quer nocar antes? Pode ir que eu vou dar drive-by. Tá, vou retinho. Peraí, agora. Eles pararam no morro ali, cuidado, hein, mano. Eles pararam ali no laranja. Tá, a gente só pode parar na direita aqui. Para a direita, é. Pode ir direita. Já pode estar até aí, já. Tem esquerda em cima, tá atrás da árvore. Tomou no peito aqui e vou fazer gaí. Acho que vou no cal na gaí. Vou cuidar costa. Ah, vamos resolver aqui logo. Ah, tá passando só de combi. Entendo qual é você. Seu design pra na cidade. Caralho, quase que eu quero muito, tô vendo. Pô, tá na negativa lá na frente ainda. Aham, tô vendo. Não é direita de smoke. Ai! Mano, eu vou ter que pegar. Que que é? Penogenta, não tem como falar não. Entre 12 e penogenta ainda. Penogenta ainda é mais roubada. Ô, Tug, nosso foco tem que ser casa dupla. Aí, ó, esses caras aí, ó. Esses caras aí, nosso foco. Aí, eu vou subir o morro que a gente vai matar todos. Beleza. Dei muitos tiros nos caras aqui e voltou pra casa. E o cara do morro tá ali no meu finger. Tô na minha tirada, né? Ah, tá caído ali, ó. Finaliza, que eu bloqueei. Obrigado. Descreveu por 11 meses. Chegou mais... Tem mais um duo ali atrás da linda, mano. Tem... Tem um na pedra. Pelo menos um cara eu vi. Ó, tem um na pedra e outro cara foi por o compound, tá? Chegando o carro aqui na esquerda também. O outro cara da pedra tá lá no meu laranja. No meio do carro do carro. Parou na árvore. Tomou no peito. Ok, tomou uma. Meu amarelo tem outro cara. Noquei outro... Eu noquei esse cara do laranja. Eu falei que era outro cara. Ah, vou roubar. Não, vou roubar esse aqui não. O cara tá saindo de carro aqui, ó. O cara tá no amarelo, pegando o carro. Vai dar só a volta ao mundo aí, ó. Ele quer dar a volta pela direita. Deixa eu ver se eu acerto um spray nele. Um tiro ele morre e o outro cara caiu pra playzone aqui, do time 17. É do time dele. Tá subindo o morro lá, ó. Explorando na pedra o cara aqui. Não, time 36. Era o do outro time. É outros caras. Os malucos do campo. Acho que deu o spray ali. Agora já puxou ali. É, mano. Não consigo gostar desse MK12, véi. Ela dá mais dano, mas balinha lenta do carai, véi. O cara correndo no meio do abrido. Ok. Os malucos devem ter um duo aqui. Eles tão descendo pro compound, mano. Matou dois caras lá no site. Tem dois caras no meu laranja ali, querendo passar. Um tomou capa já na pedra. Tomou outra. Tão passando. Outro desceu já? Aham, tão passando lá atrás. Acabou minhas balas. Passaram pro prédio. Os dois já passou? Aham, os dois. Os dois. Eu nem vou mais. Vou pra biblioteca. Esse eu acho uma sniper. Esse compound aqui é ridículo. Vai sempre bater nele, mano. Comigo! Aqui dentro. Comigo. Mano, eu vou ter que atravessar. Peraí. Para só. Aqui na frente do estádio tem um. Tô me comendo. Tô me comendo aqui, mano. Firme. Você consegue deslidar aí? Que eu tô marcando outro. Vai, esquerda fora. Esquerda fora. Subiu, segundo andar. Não vejo, é contigo. Eles tão subindo. Tô em outra teta. Ah, que, 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 que. Seu. Tô marcando outro time do gás. Tô aqui, perdão. Sei que tu tava de boa. Ó a tua, tua W aqui, ó. Tem outra W? Não, não é. Ah. Judia dele, judia dele, judia dele, tá aqui. Judia? Me mataram. Mata eles, mata eles. Pra você, pingadinho, ó. Vou botar fogo nele, isso aqui. Toma, queima, pingaral. O outro não pegou, não. Vou judiar, vou judiar, ó. Judia, judia. Ixi, aí foi pro caralho, ó. Eita, pera. Vou judiar, sim. Ele falou pra judiar, falou pra judiar, ó. Vou judiar, você falou judia. Poupa sua. Mata o cara no gai. Aí deve ter ficado puto, menino. Aí deve ter ficado nervoso esse cara aí. Você falou judia. Quanto judiou, véi? Era 15 kills? Era 15. Mas 14 judia, ele é mais gostoso, véi. Você falou para ad familiar o debris do diabos. E agora, eu te amo. E agora te amo. Eu te amo. E agora te amo.